Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês o que eu levo na minha bolsa de praia, na minha necessaire de praia, quando eu vou para a praia. Aqui nós temos praia, mas fica longe, uma, duas horas, três horas de viagem, e o anjinho às vezes eu vou para lá, tenho que dormir lá, que é meio longe, e é por aqui perto tem lago, só que nos lagos que tem por aqui não tem nada para vender, é só o lago lá no meio do mato, tem algumas casas, algumas residências, e o povo anda de barco, caiaque, então você tem que levar algum lanche, água, sua bebida, porque aqui nos lagos não tem nada. Já na praia tem uma avenida principal, vários bares, restaurantes, aí você atravessa a rua, o mar e areia. Mas aqui não é o caso, né? Vamos falar só do meu lado. Já foi decretado o verão por aqui, acho que sexta-feira, foi quinta-feira, mas a semana toda de chuva, tá? Hoje não choveu, ontem choveu, e o tempo tá assim, o sol fica indo e voltando, tá bom? Mas vamos deixar de lorota e vamos mostrar o que eu levo para a praia. Minhas havaianas, sempre levo comigo, chapéu, esse aqui eu comprei na promoção, ele estava por, ele era R$19,00 e eu comprei por R$9,99. Hello, sunshine! E ele tem aqui, aquelas tirinhas para ajustar no cabelo, caso você vai andar de barco, e aí não quer que ele saia voando, aí você vem aqui e ajusta, tá? Mas ele é bem, ficou bem justo na minha cabeça, acho que não vai ser preciso, tá? Chapéu não pode faltar em bolsa de praia de ninguém. Deixa eu falar da minha bolsa, ela é azul com esses detalhes prateado, ela é térmica aqui embaixo, vou já mostrar pra vocês, compartimento aqui abre, tem um bolsinho aqui na frente, e outro bolsinho atrás, o zíper grande aqui em cima, e cabe muita coisa dentro dessa bolsa, tá? Como eu falei pra vocês, aqui nos lagos tem banheiro, então você pode tomar uma ducha, né? Tirar areia, tudo, sujeira, tomar o cabelo, trocar de roupa, na maioria dos lagos por aqui tem a opção de banheiro, tá? Alguns não, outros sim. Óculos, óculos de sol, não pode faltar. Esse aqui é aquele do meu último vídeo de comprinhas, longe, perto, longe, perto, tá? Isso aqui não é nenhuma novidade, tem que ter óculos de sol pra proteger a vista. A damasquinha já tem a vista estragada, como a minha. Nessa necessaire pequena aqui, eu levo os eletrônicos, tá? Eu levo um power bank, cabo pra carregar o celular, mini cabo, e essa caixinha aqui de música, pra ficar ouvindo só. Ela é a prova d'água, tá? Eu uso ela no meu banheiro, aí quando eu vou pra praia, né? Eu gosto de levar ela, boto aqui perto do ouvido, e fico escutando música, tá? Então, quando eu não tá no banheiro, tá aqui na minha necessaire de eletrônicos da rocaia. Levo também uma muda de roupa, com calcinha e sutiã. Geralmente, eu gosto de levar uma peça inteira, vestido no caso. Porque é fácil, às vezes não tem banheiro, jogo o vestido por cima, tira tudo e vai-se embora. Vou dentro do carro também, né? Aí, levo uma calcinha e um sutiã. Geralmente, é um vestido que eu levo, tá? Pra trocar, pra não vir molhada, não molhar carro. Tem gente que não gosta, né? Do carro molhado. Eu levo duas sacolinhas assim, um ziplock. Que é pra colocar o biquíni molhado. E alguma coisa que eu não quero que molhe, né? Então, eu sempre deixo dentro da minha bolsa. Quando não vai acessar colinha assim, eu levo sacola mesmo de supermercado. Pra trazer o biquíni molhado, tá? Essa toalha aqui, formato de melancia. Ela é bem antiga, é meu xodó. Ela é redonda, bem grandona. Cabe umas duas pessoas deitadas nela ou três. Tá? Comprei no almoço há bastante tempo. E também, gosto de levar a minha capra pro celular, prova d'água. Gosto de tirar foto, fazer vídeo, postar no Instagram. Então, eu tinha uma e aí perdeu. Não sei, cadê ela? Tá no meu último vídeo, eu comprei. Eu comprei no almoço, acho que foi quatro dólares. E aqui, a Neste Seca com os produtinhos pro cabelo, pro corpo e pro rosto, tá? Então, vamos ver aqui o que que eu levo. Esse aqui é a pós-sol. Pegou o sol, se queimou, são spray. De babosa. Tem babosa aqui. Pra hidratar a pele, tá? Então, pegou muito sol. Tá aquele quentão, aquele ardor, vem... O corpo todo, tá bom? After the sun. Depois do sol. Pode ter se queimado muito. Esse aqui, gente, tá acabando. Acho que eu vou ter que comprar outro. Eu usava muito o da Nitrogena. Eu adoro esses... Essas embalagens, assim. Que não tem aquela tampa, que sempre perde, cai na bolsa. Essa aqui, só girou. Abriu, fechou. Proteção 70. Sport. Tá? Protetor solar. Esse aqui é um spray facial. Também hidratante. Com babosa. Pepino. Lavou o rosto, né? Se for o caso, se tiver banheiro, né? Toma um banho. Lava o rosto. E aí, ó. Tá hidratada na pele. Tá? Tem o grandão. Esse aqui é o pequeno. Hidratante facial. Gosto de levar chiclete. Essa carteirinha aqui é da Victoria's Secret. Eu gosto de levar ela. Aí aqui eu coloco... Vamos levar a carteira aqui na dona. Aí eu coloco cartão. E dinheiro. E a carteira de motorista, né? Aqui. Três itens. Protetor solar para o rosto, da Nitrogena. Ele é 50. Para o rosto. Esse aqui é um hidratante corporal. Que eu ganhei. Todo dia. Natura. Não tô vendo aqui. Algodão. Todo dia, Natura. Hidratante corporal. Gosto de levar... Eu tenho dois desse aqui. Um vai dentro dessa necessaire. E a outra na necessaire de viagem. Dove. Né? De pepino. Eu adoro o cheiro desse aqui. Ai. Cheiro maravilhoso. Sempre tenho. Sempre compro o mesmo. Dificilmente eu compro. De outra marca. De maquiagem eu levo só... O lip gloss. Esse que eu tô usando. O lip gloss. Que eu tô usando. Tá? Só um lip gloss. Já é suficiente. Pro cabelo. Ó oi. Tá acabando. Falei pra vocês. Eu comprei um novo. Tá lá no banheiro. Ele ajuda a ondular, né? Os cabelos. E deixa um perfume. Maravilhoso. Tá acabando. Já tem o outro lá. De reserva. Uma piranha pro cabelo. Tem que ter. Meu pente. Aqui, gente. Eu levo o contonete. Porque esse ouvido aqui é todo lascado. Entrou água quando era pequena. Infeccionou. Aí eu gosto de ter esse aqui pra secar. Quando eu tenho que sair da praia, sair do banho, tá? Contonete. Vou botar mais aqui. Mas eu tenho que ter. Tipo assim. Obrigatório. Esse outro produtinho aqui. Não pode faltar de jeito nenhum. Pode esquecer biquíni. Chapéu. Mas esse aqui eu não posso esquecer. Senão eu não banho. Ou então eu só banho a cega a cabeça pro lado de fora. Porque é pra proteger meu ouvido. É uma massa de silicone. Vende nas lojas que vende produtinho pra desportes. Né? E aí eu compro. É 4 dólares. 5 dólares. Não lembro mais. Eu tinha que comprar um novo. Porque esse aqui é do ano passado. Mas aí só tinha o colorido. Eu não gosto do colorido verde, neon, amarelo, neon. Mas eu tô à procura de um transparente. Ainda não achei. Passa o bicho aqui pra esse aqui. Que esse aqui é do ano passado. Aí você faz a bolinha. Coloca dentro do ouvido. E ele veda. Não entra água. E como ele é transparente. Dificilmente a pessoa vê. Né? Fica lá dentro aqui do ouvido. E se for verde, né? Ou alguma cor muito arregalada. Aí a pessoa vê de longe nas fotos. E eu tiro foto, faço vídeo. Ninguém nunca percebe. Mas eu uso direto isso aqui. Por conta do meu ouvido. E é indicado também pra criança, né? Porque criança é... Não sabe banhar. Mas nós vamos... De qualquer jeito. E aí entra água. Infecciona. Hospital. Médico. Aí o que era pra ser um lazer. Vira uma dor de cabeça. Pro cabelo também. Esse aqui é um Levin. 3 em 1. Hidrata. E ele tem um fator de proteção solar. Por isso que eu gosto dele. Eu sempre uso esse produto. Quando eu vou pra praia. Sempre tá na minha necessidade. Ele hidrata o cabelo. Tá? Pá, 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 pá. E protege. Eu saio lá da água. Eu jogo... Terminei de banhar. De sair da praia. Passei água no cabelo. Jogo de novo. Né? Quando eu chego em casa. Toca lá lavada no cabelo. Se for o caso. Às vezes não voar. Porque fica tão bonito. Esses... Papagaio aqui. Se tiver a cadeira. E pra pra toalha não ficar voando aí pra todo lugar. Aí vem com esses prendedores aqui, ó. Que segura a toalha. Com dois. Comprei no Walmart já tenho há bastante tempo. Sempre tem. Ele sempre aparece no Walmart no verão, tá? Protetor labial. Esse aqui, o fator dele é 45. Da... Banané... Banané Beach. Tá? Protetor labial. Com perfuminho. Vou colocar aqui o vídeo. Pra vocês verem. Eu comprei esse aqui no Amazon. Veio 3 por 4 dólares. 5 dólares. Aí um fica aqui com o perfume. E tem o outro na minha necessária de viagem. Aí você... Coloca aqui o perfume. Perfuminho, né? Pra sair cheirosa. Às vezes a gente tá na praia. Já sai pra um bar. Pra um restaurante. Vai almoçar. Vai, né? Comer um aperitivozinho. Tá com fome. Aí troca de roupa. Passa um perfilinho. Hidrata a pele. Passa um lip gloss. Dá uma arrumada no cabelo. Bota um óculos de sol. E... Tá pronta. Leva um espelho. Esse aqui já tá bem surrado. Ele tem normal. E o outro com zoom. Pra dar uma olhada na cara. E levo também o sabonete. Dentro. Peguei sabonete de hotel. Eu roubo. E aí eu cortei. Pra ficar redondinho. Pra caber aqui. Eu não gosto de sabonete líquido. Porque tem que levar uma esponja. Uma coisa pra passar, né? Bota na esponja. E aí é um volume a mais. Aí eu não quero. Aí eu sempre levo. Sabonete em barra. Aqui dentro. E esse produtinho aqui. Ele é um adesivo. Você cola em qualquer parte do corpo. Desde que você consiga ver, né? Não vai me colocar nas costas. No braço. Na perna. Aqui embaixo. Perto. Perto. Na coxa. Você cola ele. E passa o protetor solar. Quando ele mudar de cor. Isso quer dizer que você tem que reaplicar. O seu protetor solar. É um indicador. Tá? Ele custou. Tem de vários preços. Tem na internet. Tá? Deixa eu ver quantos vem aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, quatro, dez. Dez. Dez adesivo. Aí você cola. Passa o protetor. Quando for ele mudar de cor. É pra você. É ali avisando. Que está na hora de reaplicar. O seu protetor solar. Tá? Eu acho que eu vou tirar ele aqui da caixinha. Pra não molhar. E vou colocar. Dentro de algum. Produtinho que não entra em água, né? Hum. E levo também. É. Desinfetante pras mãos, tá? Fica aqui. Fica virado. Chaveinho. Esse aqui. Eu tenho há bastante tempo. Ele sempre tá aqui. Esse caranguejo. Só muda esse frasco aqui embaixo. Tá? É época de pandemia. Essas coisas todas. Aí tá na praia. Quer comer alguma coisa. X de areia. Então é higienizada na mão. E tá tudo certo. E às vezes. Não preciso levar a bolsa. Eu levo só a necessaire. Deixo a bolsa no carro. E a toalha. E aí tô pronta. E é isso que vai comigo na minha necessaire pra praia. Na parte aqui de baixo da bolsa. Gostar pra vocês. Ela é térmica. Eu gosto de lavar frutas. Ó. Tá vendo? Eu coloquei aquelas barras de gelo. Coloca aqui. Aí eu gosto de lavar água. Alguma fruta. Biscoitinho. E. Uma barra de. Proteínio. Tá? Então. É só pra mostrar pra vocês. Aí eu coloco. Aquele gelo. Né? Aqui. E bebo minha água fria. Na praia. Ou refrigerante também. Né? Mas é só pra vocês verem. Tá? Aqui embaixo. Então é isso que eu levo pra praia. Pro lago. Quando chega o verão por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E. Tchau. 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 Tchau, tchau